Bom pessoal, quando apareço por aqui, vocês já sabem, tem cashback, tem cashmoney, tem muito mais para vocês, tem promoção, tem gente bonita, olha as duas gatas que estão aqui, Samia Soares e Josi Castro, é, faz parte da nossa equipe do Cash Money. Bom, mas antes, eu quero lembrar a vocês que vocês precisam, vai lá, se inscreva, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho. Bom, a gente está começando aqui direto da Via Direta, Montese, esse bate-papo, as minhas duas parceiras estão chegando para participar dessa nova etapa da nossa TV Cash Money e da nossa plataforma de cashback. Me conta, Samia, conta, Josi, como é para vocês estarem aqui participando conosco desse projeto maravilhoso que é o Cash Money. Olha, para mim sempre é um prazer, a gente está construindo uma nova história, na verdade, até porque eu já faço parte do TV Much há muito tempo, então, gente, cashback, cashmoney, faça o seu dinheiro, render mais, né, valer a pena. E para vocês, Josi, como é estar conosco nessa grande parceria do Cash Money Brasil? É um prazer enorme, até porque a gente só tende a crescer, tanto você, pessoa física, quanto pessoa jurídica, e é novo no mercado, então você vai receber o seu dinheiro de volta, você vai estar investindo tanto em você como para a sua vida. Bacana demais! Bom, então vocês já sabem, né, vocês que estão participando aí da nossa TV Cash Money, nós estamos agora trazendo novidades para vocês, é bacana demais, olha, você já sabe, né, participando das empresas parceiras do Cash Money, você comprou, parte do seu dinheiro voltou. Feliz de estar aqui com você, Samia, você, Josi, e nós estamos, estarmos iniciando essa nova etapa do Cash Money e da TV Cash Money. Tamo junto! Tamo junto! Bacana demais, olha, você já sabe, você que está aí curtindo a nossa TV Cash Money, vai lá, olha, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau.